Cadê a falsa médica, por favor? A mulher que tá aí, eu falo pra vocês, ela tinha uma lábia, mas uma lábia que não tem jeito de médica. Eu não tô falando, peraí, eu não tô falando por causa do olhar caído dela, não é nada disso. É porque ela não se vestia de médica, ela não falava como médica, ela só tinha uma lábia pra seduzir as mulheres. Tem muita gente denunciando a Karina. De acordo com a polícia, ela falsificou toda a documentação pra se passar por uma profissional da área da saúde. As denúncias dizem que as vítimas ficaram com várias sequelas. Tem mulheres que ficaram com deformidades, principalmente no rosto. Ela não tinha jeito de médica, ela não se vestia como uma médica. Mas ela tinha uma lábia pra falar dos procedimentos. Fica tranquila, porque aqui é mais barato, eu sei o que eu tô fazendo. Olha a falsa médica chegando aí. Tem algumas pessoas que pagaram caro, inclusive, e que agora vão ter que desembolsar um dinheiro muito maior pra corrigir, se é que vão conseguir corrigir os defeitos que ficaram no rosto. As sequelas que ficaram no rosto. Percival, quando eu falei que não tem jeito de médica, você concorda comigo, né, Percival? Claro, claro, você vê que ela tem muita lábia, como você disse, mas pra esses casos, para os quais ela era requisitada, ter lábia é um detalhe, ela tem que ter habilidade, habilidade profissional. Agora, a cirurgia estética, muitas vezes acontece mais por vaidade do que por necessidade. E algumas delas são muito caras. Há mulheres que saem até do país para fazer esse procedimento. E aí você explicou bem o que acontece com certa frequência. É oferecida uma intervenção estética por um preço muito mais barato, muito mais acessível. Então, muitas mulheres cedem a essa tentação e vão se tratar, vão consultar essa mulher. Quando descobrem a farsa, geralmente já é tarde demais pra sair. Vamos ver a reportagem da falsa médica. Oi, Karina! Nenhuma das mulheres quis esconder o rosto. Elas fizeram questão de falar que foram vítimas de uma falsa profissional, que se passava por esteticista, médica e biomédica. Mas a verdade não tinha nenhuma formação superior. Karina Jéssica Gomes Souza mutilou vários pacientes, entre eles a Elisângela, que conheceu a acusada pelo Instagram. Passou pelo procedimento e quatro dias depois começou a ter sequelas. Começou a sair secreção, eu comecei a ter febre, muita febre. E aí, quando eu fui internada lá no hospital neurológico, fiquei por três dias e aí começou a fazer drenagem no rosto, né? Começou a sair bastante pulso com secreção. O material que Karina usou na Elisângela era reutilizado, o que causou uma infecção grave. A vigilância foi lá, apreendeu todo o material e depois foi constatado que ela reutilizava agulhas e seringas. Outra vítima da falsa profissional é a Simone, que buscou Karina para fazer preenchimento labial e botox. Os dois procedimentos deram errado. Assim que ela saiu da clínica, percebeu que os lábios estavam inchados e a testa cheia de caroços. Na hora que terminou, ela pegou e colocou uma máscara em mim e falou que era para mim ficar com a máscara, porque era mais ou menos umas 13 horas, né? E para não pegar sol nem nada, que à tarde eu poderia tirar a máscara. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a máscara, eu assustei, desesperei, minha boca estava horrível, horrorosa, sabe? Karina Jéssica estava sendo investigada pela polícia que desencadeou a operação fake face, apreendendo diversos materiais que comprovam a ilegalidade da falsa profissional. Karina atuava em quatro clínicas de Goiânia, sendo que duas delas foram interditadas pela polícia por irregularidade. Ela já estava no mercado há pelo menos três anos. Cobrava entre 800 e mil reais por cada procedimento. As imagens dela e o seu nome foram divulgadas especificamente por interesse público para fins de identificar novas vítimas. E esse objetivo está sendo cumprido, né? Já tivemos novas vítimas, então, na data de hoje, que compareceram à delegacia e registraram o seu boletim de ocorrência. Karina Jéssica chegou ao quarto DP de Goiânia com o rosto coberto com um casaco. Ao lado das advogadas, ela não quis falar com a imprensa. Ficou sentada, aguardando o delegado chegar, de máscara. Para a polícia civil, pouco importa, porque nós conseguimos, através de um trabalho investigativo sério, arrecadar vários documentos e um farto material probatório que comprova os fatos apurados. Além de se passar por biomédica e esteticista, a acusada vai responder por exercício ilegal da medicina, já que prescrevia medicamento. Nessa troca de mensagens com Simone, ela chega a indicar e explicar como deveria tomar um remédio. Me receitou dexametasona, me receitou nimesulida e falava que era para mim ir lá outro dia, sempre falando que ia me atender, mas nunca me atendia, não me viu hora nenhuma, até que isso demorou uns 3, 4 dias, uma semana, não sei, mas foram alguns dias eu tentando contato com ela, mandando fotos para ela de como eu estava deformada e para ela era tudo normal. Quando a falsa esteticista percebia que o procedimento tinha dado errado, ela simplesmente parava de conversar com as pacientes, deixando as vítimas sem nenhum respaldo. Em alguns casos, até ameaçava processar por calúnia. Karina Jéssica Gomes Souza falsificou todos os documentos para mostrar que era graduada. Agora o que as vítimas esperam é justiça. Eu quero que ela pague pelo que ela fez, porque assim eu consegui reverter, porque eu sou da área da saúde, e graças a Deus eu consegui reverter o quadro, mas quem não é, como é que faz? Espero que ela pague e para outras mulheres também, como eu, não cair nessa conversa dela, sabe? Porque isso aí não se faz.